Oiê! Minha diagnóstica era um mal de amores Maltei meu coração como batia Oiê, me cutucaram até a alma É raio-x de cirurgia Tô que a ciência não funciona Só o teu beijo, vida minha Ai negra, vence, salva minha vida Injeta teu amor como insulina Me dá uma vitamina de carinho Me dá subindo a bilirrubina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina Quando eu te vejo assim, menina Quando eu te vejo assim, menina Não adianta aspirina, não E sobe a bilirrubina É o amor que contamina E sobe a bilirrubina Oiê! E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina Quando eu te vejo assim, menina Quando eu te vejo assim, menina Não adianta aspirina, não E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina Ai negra, vence, salva minha vida Injeta teu amor como insulina E dá uma vitamina de carinho E dá subindo a bilirrubina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina Quando eu te vejo assim, menina Quando eu te vejo assim, menina Não adianta aspirina, não E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina Oiê! E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina Quando eu te vejo assim, menina Quando eu te vejo assim, menina Quando eu te vejo assim, menina Não adianta aspirina, não É um amor que contamina